O vôleibol do Piauí começa a ganhar seu espaço no cenário nacional. João Pedro, de 1,92m e apenas 19 anos, vai para o seu primeiro clube profissional. Ele fala da expectativa em jogar vôleibol em Brasília. Eu encaro como mais um desafio, né, pra mim. Sempre foi o meu sonho ter jogado num time profissional, correr atrás do meu sonho. E essa tá sendo a minha primeira oportunidade. Eu tô indo com tudo, tô indo com muita força de vontade, tô indo pra dar o meu melhor, tô indo pra jogar bem. E é isso, se Deus quiser, de lá eu vou pra algum time melhor, mas primeiro um passo de cada vez. Vou lá e vou dar o meu melhor. Ele tem apenas 19 anos, mas já jogou vôleibol pelo Brasil afora, principalmente em jogos escolares e universitários. Eu jogo vôleibol desde 2009, numa escola que eu estudava. Aí comecei de pequeno, aí fui aperfeiçoando. Já viajei quatro brasileiros de seleções. Nesses brasileiros a gente pega uma boa experiência. Olhando os outros times jogarem, a gente vai pegando uma experiência. Já viajei esse ano bastante pra jogar campeonato fora. E é isso, a gente vai pegando cada instrução de cada técnico e vai juntando pra melhorar. Referência dentro das quadras tem o seu professor, Marco Oliveira. Para ele, passa a ser referência maior, até mesmo porque seu professor tem experiência dentro e fora do Brasil. Tá com uns dois anos que eu conheço ele. Já foi jogador profissional, já jogou em grandes times. E ele é referência, ele tem contatos ali fora, aqui dentro. E ele sempre viu meu interesse por ser jogador, por começar uma carreira. Eu sempre falei pra ele que queria. E ele correu atrás por mim, eu também agradeço a ele. Ele correu atrás e hoje nós estamos juntos pra seguir em frente. Sendo referência de João Pedro, o professor e hoje técnico e ex-jogador de vôleibol, Marcos Oliveira, fala do trabalho e do orgulho em mandar João Pedro jogar vôleibol profissional em Brasília. Foi um dos objetivos que eu me propus a voltar pro Piauí, revelar talentos. Como você tá vendo aí, João Pedro, não é uma revelação minha. Ele já jogava vôleibol aqui, quando eu cheguei aqui no Piauí, quando eu encontrei com ele. Mas eu vi nele um potencial físico enorme. Nele e em outros jogadores aí, ele foi um jogador que vestiu a camisa, dá intenção, ele demonstra muita vontade de vencer. E hoje eu tô conseguindo aí criar uma oportunidade pra que ele possa estar fazendo teste em um clube profissional e deslanchar na carreira dele, é o que eu desejo. Qual é a equipe lá em Brasília que ele vai trabalhar? A equipe da UPS, atual campeã brasileira dos Jogos Universitários. É uma equipe que já disputou Superliga B e continua na Superliga B, mas com pretensões de chegar a uma Superliga A. Com tanta experiência no vôleibol brasileiro e internacional, Marcos Oliveira, que também foi jogador de vôlei, dá as orientações, como o João Pedro deve proceder fora do estado do Piauí e como ele deve chegar dentro do vôlei brasileiro. Dedicar 100%, ter foco nos seus treinamentos, aprender, ver como é que funciona realmente o profissional, evoluir tecnicamente e taticamente. E a partir daí eu tenho certeza que pelo menos o potencial físico ele tem, a vontade de vencer ele tem, assim que ele conseguir agregar todos esses valores técnicos e táticos, ele tem tudo pra ser um grande jogador. E aí E aí E aí